Olá, grupo em defesa, apoio, afeto e orações por Padre Robson. Eu venho agora ler um texto que eu postei nos grupos, mas algumas amigas me disseram que o meu texto desapareceu. Antes, eu quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal Tânia Moraes, onde tem aqui as letrinhas em vermelho, inscreva-se. Você vai lá e clica para fazer parte aqui do nosso canal. Quero pedir a vocês também que tenham algum comentário, algum pensamento, sentimento que queira compartilhar, que queira escrever aqui nos nossos comentários, sinta-se à vontade, se for a favor de Padre Robson. Se não é, você pode procurar um canal do seu agrado ou criar o seu canal. O meu texto, que os amigos disseram que desapareceu dos grupos, se refere a alguns comentários que acompanhamos aí nas redes sociais que falam sobre a Romaria de 2022. E a minha reflexão é a seguinte. Eu vou ler o texto, gente, porque quando eu escrevo, eu escrevo na emoção, assim como quando eu venho aqui falar. No caso, eu escrevi, e eu vou ler agora. Já que ele desapareceu, né? Assim me disseram. E começa assim. Sim, a devoção ao Divino Pai Eterno existe assim. Mas foi em menos de 20 anos que, pela evangelização de Padre Robson, ela ficou conhecida no mundo inteiro. Pelas suas viagens com a imagem peregrina, Padre Robson arrebanhou multidões ao encontro do Pai Eterno, levando multidões a essa Romaria de forma fenomenal, que somente a fé pode explicar. Aliás, vamos nos aprofundar? O Divino Pai Eterno é o mesmo Deus Criador, Pai de Jesus Salvador, nascido de Mãe Maria, Virgem escolhida por Deus. Seus e terras passarão, mas seu nome jamais passará. Então, acordem, pois nossa fé no Jesus ressuscitado, vivo entre nós, é a mesma fé em Deus Criador, é a mesma fé em Maria, em Jesus, e se quisermos chamar de Deus, de Javé ou de Divino Pai Eterno, estamos falando de uma fé única, de um Deus único. E a fé em Deus existe há muito, muito mais que 180 anos. É desde sempre e será sempre. A questão do nosso movimento nas redes sociais em defesa de Padre Robson é porque ele está sendo injustiçado. Também amamos a outros padres. A questão é que esse sacerdote que amamos, respeitamos e confiamos, está sendo injustiçado. E levantamos a voz em sua defesa. Injustiçado, caluniado por Judas, por hipócritas, que tem lá seus interesses terceiros. E isso não muda em nada a nossa fé no Deus, em Jesus, ou no Divino Pai Eterno, como preferir. E sempre, sempre nós respeitamos as missas de outros padres. O detalhe é que hoje se divide o joio do trigo. E sabemos da inocência de Padre Robson, vítima de Judas, de hipócritas caluniadores, que tem interesses terceiros em jogar por aí calúnias pedras. Então, não distorçam a nossa fé no Deus único, no Deus que criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Não, não distorçam a nossa fé no Jesus que ensinou amor e perdão, o certo e o errado. E que também quebrou tudo, também, quer dizer, Jesus, né? Jesus quebrou tudo lá no templo, quando viu coisas equivocadas, gritou, reprovando, os hipócritas e fariseus, que pregam uma coisa e andam na contramão daquilo que pregam, cobram dos outros o que não cumprem, o que não seguem. Jesus fez isso. A nossa fé nesse Jesus, em Deus, ou, se preferir dizer, no Divino Pai Eterno, em nada mudou. Em nada mudou pelo fato de levantarmos a voz em defesa de Padre Robson. Em nada mudou pelo fato de estarmos percebendo a divisão entre o joio e o trigo. porque infiltrados, o maligno, ele se infiltra em qualquer lugar, nas nossas casas, escolas e nas igrejas, infelizmente. Jesus nos ensinou que, para segui-lo, devemos entender que ele é o caminho, a verdade e a vida. aliás, eu, agora falando de mim, e sei que posso falar de muitas pessoas que conversam comigo, eu, assim como muitos devotos, nunca estivemos em trindade. E isso não diminui e não diminuirá a nossa fé no Deus ou no Divino Pai Eterno. não mudará a nossa confiança e o nosso afeto em Padre Robson de Oliveira, mesmo não o conhecendo pessoalmente. Mas hoje é impossível assistirmos missas com alguns Judas. e falando na Romaria, sem o nosso maior divulgador dessa devoção ao Divino Pai Eterno, sem o nosso evangelizador Padre Robson, certamente, a Romaria de 2022 será uma Romaria triste, como foi a frustrada tentativa de uma nova Romaria virtual em 2021, que teve sua audiência zerada. Se na Romaria de 2022 não estiver nosso amado sacerdote e nosso maior evangelizador dessa devoção que leva multidões ao encontro do Pai Eterno, então será uma outra Romaria de lágrimas e saudades, saudades de um tempo bom, de multidões felizes, saudade de um tempo onde a fé é pura, limpa, onde o maior evangelizador Padre Robson nos dava combustível de fé, de alegria e de coragem. Nos fazia olharmos para dentro de nós mesmos e nos renovar. Padre Robson nos colocava e nos coloca pertinho do Divino Pai Eterno, pois é o próprio Espírito de Deus que está ao lado de Padre Robson o tempo todo, todo o tempo. O tempo todo em suas palavras, em seu sorriso, em seu olhar e em suas atitudes. Desde toda essa sujeira de calúnias que se apossam da AFIP de Padre Robson, construída com os sonhos do Pai Eterno e com nós devotos associados, desde que banalizam tudo o que ele fez e que hostilizam os devotos que amam Padre Robson, distorcendo nossa fé em Deus, eu afirmo que não nos sentiremos bem em voar até Trindade, nunca mais será a mesma alegria e não conheço nenhum devoto que se sentiria bem em assistir alguma missa ou aquilo que chamam de missa feito pelos que Jesus chamaria de hipócritas. Não nos sentiremos bem em estar perto daqueles que não nos dão notícias e que calam o maior evangelizador escolhido pelo Pai Eterno. Nosso amado Padre Robson. Mas nessa Romaria com ou sem ela estaremos nos nossos lares de joelhos no chão igual temos feito há mais de um ano pedindo ao Divino Pai Eterno pelo retorno de Padre Robson. Pedimos por nós e nossas famílias por nossos amigos familiares por nossos bichinhos pelo fim da pandemia por todos os padres e freiras e pelo Papa Francisco Pedimos pelos agricultores que plantam aquilo que pedimos que não falte em nossas mesas Pedimos pelos motoristas motoboys artistas escritores médicos etc Pelos trabalhadores todos e pelos desempregados Pedimos pelos doentes e pelos saudáveis pelos pilotos que andam pelo mundo Pedimos pela paz no mundo pela Amazônia pela natureza pelo fim do egoísmo e de toda maldade e sem dúvida pela vitória e pela proteção de Padre Robson Estaremos pedindo pela proteção de todos que amamos e como já disse pela proteção e pela vitória e pelo retorno de Padre Robson Como já fazemos todos todos os dias pois não precisamos exatamente de uma romaria para falarmos com o Pai Eterno e muito menos muito menos precisamos ir à Trindade pois depois de tantos trindadenses nos ofenderem nas redes sociais nos ameaçarem invadirem nossas páginas e até hackearem nossos celulares e facebook depois de padres e trindadenses nos hostilizar e luta legítima cheia de amor ao próximo nesse caso o próximo é o Padre Robson então diante de tanta hostilidade e de tantas incoerências por parte de alguns trindadenses e de alguns padres então sinceramente sem Padre Robson nada me moveria até Trindade o Pai Eterno está em nossos corações em nossas paróquias e em nossas casas nós só queremos o Padre Robson de volta e que ele também possa voltar a estar em nossas casas e como ele não é Deus então ele precisará usar dos meios de comunicação como por certo sua TV Pai Eterno ou a Rede Vida como fez por tantos anos para estar em nossas casas evangelizando nos doando sua fé e amor só queremos que tudo seja devolvido ao Padre Robson seu sacerdócio sua evangelização sua missão sua obra da nova basílica sua TV Pai Eterno suas palestras missas homilias viagens com a imagem peregrina e sua FIP com todos os seus recursos com todos os seus investimentos por ele trabalhado e ajudado por todos nós que fazemos parte dessa FIP e dessa TV Pai Eterno e de todos os sonhos do Divino Pai Eterno com o Padre Robson queremos que a inocência de Padre Robson seja falada em todas as mídias e que seus acusadores lhe peçam perdão e que Padre Robson volte a gritar e viva o Divino Pai Eterno queremos ouvir em sua voz Padre Robson Padre Robson onde você estiver lá lá nós estaremos seja presencial para quem puder ou pelas redes de comunicação e mesmo com ou sem batina você tem todo o direito de caminhar nessa romaria espero que não o coloquem em uma masmorra para lhe esconder e lhe calar de todos nós admiramos sua honestidade sua paciência resiliência sua fé e sua obediência respeitamos os seus votos e vamos repetir dentro ou fora dessa congregação com ou sem batina Padre Robson sempre será nosso sacerdote nosso maior evangelizador terá sempre nosso respeito nossa confiança em nossas orações na minha humilde opinião já basta de obedecer a um equivocado esperamos que a igreja tome providências e liberte de todos esses equívocos que o divino pai eterno o liberte desse labirinto de calúnias de interesses malignos infiltrados na nossa igreja e na congregação que você Padre Robson escolheu fazer os seus votos sem mais